Fala pessoal, o Inter recebeu uma ótima notícia na manhã desta terça-feira vinda da FIFA. Isso porque a maior entidade do futebol mundial decidiu prorrogar a suspensão dos contratos dos atletas pertencentes a times da Ucrânia e da Rússia. E como vocês sabem, o Internacional tem neste momento Vitão, Depena e Wanderson. Então neste vídeo eu te trago como ficam as situações destes três atletas com esta nova decisão da FIFA. E também trarei informações sobre Charles Arangues, isso mesmo, ótimas notícias também em relação a Arangues. Aliás, um vídeo muito positivo, um vídeo que traz somente boas notícias para o torcedor colorado após um final de semana que não saiu exatamente como planejado. Como vocês podem notar, eu ainda estou meio rouco, então peço desculpas a vocês. Isso é resultado da gritaria no jogo entre Inter e Botafogo no estádio Beira Rio, aliado ao frio que faz no Rio Grande do Sul neste momento, tá bom? Bom, mas enfim, antes de eu passar estas informações para vocês, já convido. Tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, colorado fanático, gosta de sempre estar muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações, tá bom? Já deixa o teu like neste vídeo que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Na descrição deste vídeo também tem como tu criar a conta na KTO e garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito, não perde a oportunidade. Bom, vamos lá então falar desta decisão da FIFA. Como eu disse, a FIFA decidiu por prorrogar a suspensão dos contratos dos atletas que jogam na Ucrânia e na Rússia. Isso nada mais é do que os jogadores terem a possibilidade de jogar em outros times, enquanto infelizmente ocorre esta guerra entre Rússia e Ucrânia, sem precisar romper contrato e, consequentemente, sem estes outros clubes terem que pagar multa para contar com os atletas. Este, então, é o ponto inicial. Como vocês sabem, o Internacional tem Wanderson, Depena e Vitão. E os três jogadores estão por empréstimo aqui no clube. Então, como ficam as situações destes atletas? Primeiramente, Depena. Em relação ao Depena, não muda nada esta decisão. Por quê? Porque ele está emprestado ao Internacional até o final de 2022, mas tem contrato também com o Dinamo de Kiev até o final de 2022. Ou seja, quando acabar o contrato de empréstimo com o Inter, ele estará livre no mercado e poderá assinar um contrato definitivo com o Internacional, sem custos para o clube. Situação de Wanderson. Wanderson também tem contrato de empréstimo com o Inter até o final deste ano. O que acontece agora? Antes, o Internacional se veria obrigado a comprar o atleta, em torno de 4 a 5 milhões de euros. Com esta possibilidade de prorrogação, o Internacional terá a possibilidade de renovar o empréstimo com o Wanderson, ao menos até o final do próximo ano. Ou seja, dá um tempo maior para o Inter se organizar, se planejar e comprar o jogador, embora as negociações já estejam ocorrendo para isto. A situação que mais muda nisto tudo é de Vitão, pois o contrato de Vitão com o Internacional, o contrato de empréstimo, ia somente até a metade do ano. Aliás, até o final do mês de junho. Ou seja, até a metade, na verdade, do ano. Daqui nove dias, acabaria o contrato de Vitão com o Internacional. Com esta prorrogação, prorroga também, o Internacional tem a possibilidade de prorrogar o empréstimo do jogador. Já havia uma negociação para prorrogar até o final do ano. Ainda nada confirmado, mas já estava ocorrendo esta negociação. Agora, com esta nova decisão da FIFA, ele pode prorrogar até a metade do próximo ano. Ou seja, nada mais é do que a possibilidade do Internacional conseguir se organizar melhor financeiramente para comprar estes jogadores. E agora, mais do que nunca, é extremamente importante comprar Vitão, pois Bruno Mendes não ficará no Inter. Inclusive, no treino desta terça-feira, Bruno Mendes está treinando em separado do restante do elenco. Infelizmente, Inter e Corinthians não chegaram ao acordo e o Bruno Mendes está voltando para o Corinthians, mesmo contra a sua vontade. A vontade do atleta era ficar no Internacional. Enfim, uma ótima notícia vindo lá da FIFA. E lembrando que Yuri Alberto também está no futebol russo. Pode sair por empréstimo para algum outro clube. Poderia voltar para o Internacional? Poderia, mas é algo muito difícil. O Yuri Alberto tem um mercado muito grande, inclusive na Europa. Um jogador jovem, um jogador com muito potencial e com ótimos números já no Zenit, assim como teve no Internacional. E vamos falar dele, né? Eu costumo dizer que Arangues é o novo Tyson, pois todo ano há a mesma novela de uma possibilidade de volta de Arangues. Mas agora está mais perto do que nunca. Arangues deve, sim, retornar ao Internacional na metade deste ano, na próxima janela. Eu falo na metade, nós já estamos em junho, mas na próxima janela de transferências. André Cury confirmou para o excelente colega Juliano Machado. Juliano, que é um dos grandes potenciais do jornalismo esportivo gaúcho, ao meu ver. Ele conversou com André Cury, empresário de Arangues, nesta terça-feira. E o empresário do atleta disse que, sim, Arangues está tentando sair do Bayern, o clube com o qual ele pertence hoje, e voltar para o Internacional. Então, sim, é vontade do jogador. Há, neste momento, uma negociação muito avançada entre o clube e o atleta. E, neste momento, Arangues negocia sua saída para voltar para o Inter. Isso é garantia de que o negócio está certo, que o jogador irá voltar? Não. O futebol, a gente sabe como funciona. Mas é um ótimo sinal, uma ótima notícia para o torcedor colorado. Me conta aqui embaixo, o que tu acha desta vinda do Arangues? Chega para ser titular? Chega para disputar posição com alguém? Quem sai? Quem sai do time titular para o Arangues assumir uma eventual titularidade? Deixa aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, que ajuda demais. Novamente, agora no final do vídeo, te peço desculpas por estar um tanto quanto sem voz. Aos pouquinhos eu vou recuperando, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.